Dia da Grícia Bueno, vamos chamar a Melissa Alcântara ao vivo de Rio Preto porque Rio Preto, na cidade em Rio Preto, vai ser realizado amanhã, gente, o Arraiá do Vasco. A expectativa é de receber mais de mil pessoas e toda a renda da festa será revertida para ações e projetos sociais do Clube Cultural Vasco. Mel, como é que estão os preparativos por aí? Tudo já no esquema? Olha só, as bandeirinhas aqui atrás de mim, acho que entregam que a decoração já está bem adiantada, viu, Jéssica? Comida, bebida, já foram compradas, já estão por aqui. E quando a gente chegou, pegou o doula, lançou a mão na massa, preparando ali, dando os últimos ajustes. Muita ansiedade depois de tanto tempo sem festa. Boa tarde. Boa tarde, muita ansiedade, né? Dois anos sem poder festejar o Arraiá do Vasco, que é uma tradição aqui em Rio Preto. Essa é a nona edição, a gente está super ansioso e também super dedicado para fazer uma festa bonita para toda a população de Rio Preto. A entrada é de graça, o que as pessoas vão encontrar aqui, o que vai ter para se divertir? Aqui a entrada é de graça, nós estamos preparando uma festa na rua, assim como é o Bloco do Vasco, o Arraiá também acontece na rua, pode vir com a família. A gente está preparando muita coisa, vai ter muita comida, bebidas, comidas típicas das festas juninas, né? Além de brincadeiras, temos brinquedos, teremos brincadeiras para crianças, teremos também a participação da turma do artesanato aqui na festa junina do Vasco. Nós que temos a nossa feirinha, o pessoal está se organizando, vai ter exposição de artesanato e muita música, né? A Jaqueline Cardoso com a sua banda. É uma noite, uma tarde e noite que promete muito amanhã aqui no Centro Cultural. A partir das 5 horas da tarde é só chegar? A partir das 17 horas é só chegar, traga a família, a entrada é gratuita, a gente pede a colaboração de quem puder para trazer um quilo de alimento para o nosso projeto da Cozinha Solidária, que é uma participação do Centro Cultural Vasco. Então a entrada é gratuita, mas se você quiser ajudar a colaborar com um quilo de alimento, será muito bem-vindo que a gente vai destinar para a Cozinha Solidária, é isso. Deixa o endereço certinho aqui para quem ainda não conhece, se localizar, se organizar e vir amanhã. O Centro Cultural Vasco fica aqui na Boa Vista, na rua São João, 1840, bem pertinho do antigo SESI, do Emes, aqui na Boa Vista. Se você quiser, tiver alguma dúvida, pode dar um alô no WhatsApp para a gente, que é 3363-1385. Vem, é festa garantida, energia boa, música boa, traz a família. Tá certo, obrigada, viu? Tá aí, Jéssica, tá feito o convite, quem for aqui de Rio Preto, vem pra cá. Então, ou seja, a diversão do fim de semana já tá garantida. Obrigada, Mel, pelas informações.